Lembro que te vi caminhar, já ouvi um brilho no olhar E junto com um sorriso teu, teu olhar vem de encontro ao meu E o meu dia se fez mais feliz, mesmo sem você perto de mim Mesmo longe de mim, me namora Pois quando eu saio sei que você chora E fica em casa só contando as horas Reclama só do tempo que demora Abre os braços, vem e me namora Eu quero dar vazão ao sentimento Mostrar que é lindo o que eu sinto por dentro Beleza essa que eu te canto agora Abre os braços, vem e me namora Ah Tchau 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 Tchau